Porque na minha maior luta fui eu e Deus Na minha maior prova, eu não tive ninguém pra olhar pra mim e falar assim Vai que você consegue Na minha maior luta, eu tive que me levantar Eu tive que ter coragem e acreditar no propósito de Deus pra minha vida Porque se eu não acreditasse, eu teria morrido no meio do caminho Você sabe por quê? Porque tem gente que sabe onde você vai chegar, por isso que ele não te ajuda Porque ele sabe que se ele te ajudar, ele vai contribuir pro teu sucesso Sabe por que tem gente que não te ajuda? Porque ele sabe onde você pode chegar Porque ele sabe do teu potencial Aí ele não te ajuda porque tem medo de contribuir pro teu sucesso Tem medo de contribuir pro teu sucesso Aí ele não te ajuda, ele não te apoia, ele não torce por você Mas olha pra alguém, olha pra alguém, fala pra ele Para de esperar torcedores e apoiadores Fala pra ele, seja você o maior torcedor, o maior apoiador de si mesmo Acredite em você Às vezes você tá esperando vir apoio de alguém Talvez você tá esperando alguém torcer por você Não se iluda, irmão Seja você o maior torcedor de você mesmo Porque você vai chegar lá Deus vai te fazer chegar